Fala galera, beleza? Estamos aqui de volta no Jurassic World e é o seguinte pessoal, no vídeo passado eu esqueci de mostrar pra vocês o nosso novo aquático que é essa tartaruga insana. Eu tinha coletado ela e... enfim, no vídeo passado a gente tinha muitas novidades e eu acabei deixando ela pra trás, tá? Mas tá aqui, ela é bonitona, o nome dela é Protostega e a gente pode upar ela, mas eu não vou fazer isso agora, tá? Até porque a gente tem muito dinossauro na fila pra upar, um deles é o Pelecani Mimo, cara, você tá aí ainda? Tem um Quetzal aqui também querendo upar e tem muitos outros, gente, principalmente os voadores aí, tá? É o seguinte, a gente vai fazer hoje o quê? Deixa eu ver o que a gente tem aqui de missão, porque o cara quer falar com a gente aqui, beleza? Tá, ele queria que a gente completasse o cenário 16, esse cara tá mais atrasado que não sei o quê, porque a gente já fez isso faz horas, né? Mais duas missões, gente, que belo bichinho você tem aqui. Bom, é isso aí, alimente um carnívoro duas vezes. Pô, você tá de sacanagem que você tá com esse tipo de missão ainda, né, cara? Isso daqui é muito fácil, só falta a gente ter um carnívoro pra alimentar, mas eu tenho o Guanlong, tá aqui, ó, cadê ele? Se eu não me engano ele tá aqui, maravilha, vamos alimentar ele duas vezes, boa. Missão cumprida, muito fácil, não vou alimentar mais porque não tenho planos de upalo por enquanto, tá? E vamos ver aqui que a gente tem mais missões. Suba três dinossauros de nível, tá? Um deles vai ser esse daqui, ó, subi um, beleza? Será que computou? Eita, nós. Obtenha um pacote de cartas. Como assim, cara? Como assim, cara? Eu não entendi o que você quer. Tá, eu já subi um, eu preciso subir mais um aqui de nível, galera, deixa eu ver. Pode ser o Pach Cephalossauro que eu tenho aqui, e pode ser a Bonita Sauro também que eu tenho aqui, tá bom? Objetivo cumprido. Vamos upanar os poucos aí, galera, como eu falei, né? Eu não tenho carne suficiente pra upar todo mundo, imagino eu. Tá, esse daqui já foi cumprido também, a maioria das missões aqui já tá cumprido, né? Porque é muito tranquilo. E, beleza, estamos no nível 18 já, cara. Uau! Hotel, tríplice, coroa, cenário de batalha 18. Se bem que... Uuuuh! Lindo, galera, um pacote muito bom aqui pra gente, com muita carne. É assim que eu gosto, cara, muito bom mesmo. Bom, como eu estava falando... Não quero, obrigado. É... Eu posso expandir mais uma vez, tá, pessoal? Colete um Pterossauro 10 vezes. De um Pterossauro, tá? Colete de um anfíbio 10 vezes. Poxa, se fosse um pouquinho antes, galera, é fácil essa missão, tá? Mas vamos expandir aqui, ó. Beleza? Então é isso, galera. Eu acho que o que nos resta agora é fazer os cenários de batalha. Eu tô indo no 17, a gente já pode fazer o 18, né? Mas, enfim. Não sei se eu vou fazer hoje. E vamos ver o que temos aqui. Nós temos, então... Tuajinganossauro. Tá, quem pode lutar contra ele é o Majunga. Temos um Quetzalcoatlus. Muito bom, por sinal. Quem pode ir contra ele é o grande... Deixa eu ver. O Estego ou o Naisauro? Quem será que eu vou pegar? O Naisauro... O Estego, porque é mais barato de recuperar. Só por isso, tá? E um Diplocallus, que a gente vai mandar o nosso Quetzal, que foi recém-upado, gente. Não, não é o nível 1, não. Cadê ele? Eu não entendi isso. Cadê o meu outro Quetzal? Ele tá evoluindo, gente. Eu viajei na maionese agora, tá? Agora que eu entendi. Ele está evoluindo. Puxa vida. Tem uma Tapejara nível 10. Pode ser, tá? Não é o ideal. Mas vai ser a Tapejara. Eu tenho que ver se eu já posso coletar o meu grande Quetzal. Galera, tá aqui o Majunga. Esse Majunga é nível 40, nível top. Então, ele vai trocar o dinossauro ou não? Vai ser a estreia dele aqui nas batalhas, tá bom? Muito legal. Cara, ele não... Ele vai ficar aqui pra luta? É isso mesmo. É isso mesmo, então. Vai tomar porrada, maluco. Sabia que ele ia defender um. Mas a gente já deu mais uma metade de vida dele de nano, que foi muito bom. E é isso aí. Agora ele tá acumulando pontinhos, né? Trocar de dino. Diplocaulus. Tá. Talvez seja interessante a gente jogar a Tapejara agora, galera. Será? Farei isso sem dúvidas, tá? Porque com dois ataques ele pode detonar o meu dino. Não vai ser legal se ele conseguir fazer isso, tá bom? Ok. Vamos atacar ele. Não vai matar. Ele tem muita vida, esse cara aí. Apesar da gente ter vantagem. Esse Diplocaulus dele tá no nível 36, o que é insano, cara. É insano isso. Putz, detonou a Tapejara. Essa foi uma jogada semi-interessante da parte dele, tá bom? Tá, eu tenho o Stegossauro agora. 5 de ataque. Mas eu só vou atacar 3, galera. Porque eu consigo matar ele se eu acertar 3 de ataque. Perfeitamente. Eu podia até ter atacado duas que eu ia conseguir detonar ele. Mas eu achei que ele ia defender. Por algum motivo ele não defendeu. E beleza, galera. Ele jogou o Ketzel. Na verdade, o Ketzel já veio automático aí. Se ele não me matar, eu mato ele. É simples assim a regra, tá? Então vamos lá. Eu vou fazer assim, galera. Provavelmente... Nossa, defendeu 4. Muito bem, muito bem. Caraca, galera. Mandou super bem ele, hein? Tá, eles têm 5 pontos agora. Vamos ver do que ele é capaz. Ele me atacou em 4. Não vai nem fazer cosquinha. É, fez cosquinha. Mas não vai me matar, né? É, galera. A gente vai ter que dar uma peladinha aqui hard. Eu vou atacar com 4 novamente, tá? Acertei 3. Já era, Ketzel. Um abraço pra você, meu amigo. E, sem dúvidas, o Majunga vai conseguir levar aquele herbívoro dele ali. Tá? Esse é o cara aí mesmo. O cara verdão aí. É bonito esse dinossauro aí, mas, né? Não vai dar conta de matar o nosso Majunga. Até porque ele é nível 40, cara. Tuojiangano... Tuojiang... Tuojiangossauro. Tuojiangossauro. Que nome cabuloso. 6 de ataque. Finalizamos, então, a primeira batalha. A gente foi de boa. E lembrando que é esse cara que a gente vai ganhar, eu acho. Se a gente conseguir detonar tudo. Eu já tenho um que tá incubado. Vamos ver. Provavelmente... Aí, ó. Consegui mais um. Vou ter que ativar mais uma. Fiz besteira, porque eu podia coletar esse cara aqui. Tudo bem. Galera, eu vou ver se o meu Ketzel já conseguiu upar. Upar não, evoluir. Tá? Tuojiangossauro. Pra onde você vai? Ele não cabe aqui, gente. Mas que coisa absurda. Tá. Eu vou arrastar isso aqui um pouquinho pra baixo. Eu tenho que organizar de novo isso daqui, galera. Porque tá cada vez pior esse treco aqui. Tem muito dinossauro, tá? Então... Farei isso em off, porque ninguém merece ver... Isso daqui. Tá, galera. Agora a gente vai conseguir desencubar ele. E a gente tem o evoluído ali, que não está pronto, que eu acabei de ver. Eu acho que esse dinossauro aí é meia boca, tá, gente? Ele não é muito bom, não. Pra falar bem a verdade. Mas a gente tem mais... O Ketzel tá aqui, ó. Maravilha. Deixa eu ver uma coisa, galera. Batalha. A gente tem o cenário de 18, galera. Será que vale a pena fazer já? Nasutoceratopo. Eu já tenho esse dinossauro. Eu vou lutar, gente. Vamos que vamos, tá? Uau. Uau. Tá, dois carnívoros aqui, ó. Vamos, grátis. Caprosucos. Ah, mas o Caprosucos eu não vou usar. Tá? Majunga. E pra matar o Alanka... Eu vou mandar o Estego? Não, eu vou mandar o Naisauro. Belezinha, gente. Vai ser mais fácil do que imaginado. Olha que legal esse Nasutoceratopo upado, galera. Olha como ele fica, tipo, bizarro, né, gente? Olha esses chifres aí, cara. Fala sério, hein? Isso tá insano demais, cara? Ele vai trocar de Dino? Eu acho que não. O ataque dele, querendo ou não, é bem forte. E esse dinossauro aí tem muita vida, galera. Vamos tomar cuidado com isso, tá? E tem 455 de vida. É insano, velho. O bicho é insano. Pra eu matar ele não vai ser fácil. Boa, defendi bem. Agora já tenho 5 pontos. Galera, eu acho que vale a pena já tentar matar ele, tá? Eu vou tentar. Se bem que 4 ataques... 3 ataques não vai matar, velho. Agora me... Ah, matou. Tá. Eu não vi ali. Eu sempre esqueço de ver isso. Mas tudo bem. Eu vou ter que parar de atacar a vida louca assim, porque provavelmente esse cara aí vai... Trocou, colocou a Lanca. Tudo bem. Ele perdeu um ponto aí, gente. Então, vamos fazer o seguinte. É um ataque da 178, 2... 241. Tá, ele já mata com 3 ataques, né? Ok. Vamos lá. Ah, já era, velho. Já era, filhão. Nossa senhora, mano. Esse cara se deu muito mal de ficar trocando dinossauro, tá bom? Se deu muito mal. Caraca, essa vai ser mais fácil que o cenário anterior, gente. Fala sério. Tá, ele vai levar o Carnotauro sem dúvidas aí. Só por conta que ele acumulou muito ponto aí, mas tudo bem. Majungasauro nível 40 não vai te perdoar, cara. Não vai te perdoar mesmo. Ih! Bom jogo aí pra você, amigo. Falou, hein? 1161 de dano. Que absurdo. Esse é o dano máximo que o Majunga consegue, tá, galera? Porque ele... Como que eu posso dizer? Ele tá... Ele tá no nível máximo. Travei aqui, velho. Que loucura. Agora a gente tem aí 4 dinossauros incubando, gente. O que é ótimo. Porém, é ruim porque a gente não pode fazer mais nada. Deixa eu ver aqui nas batalhas, ó. Não tem evento, cenário de batalha agora no 19. Eu tenho que tá com o meu parque no nível 19. O que indica que a gente precisa fazer essas missões antes. E isso a gente vai ter que esperar um tempinho, tá, ó. Porque a gente vai ter que coletar moedinhas de certos dinossauros, beleza? Bom, galera. Mas então é isso. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se vocês curtiram, não esquece de deixar um like. A gente se vê na próxima. Um grande abraço. Valeu e fui!